As semelhanças entre um e outro são muitas. Os dois viraram líderes de enormes organizações criminosas, usando habilidades, ambição e crueldade. O Pablo Escobar era assintoso, ele era candidato, foi candidato, foi eleito, ele se apresentava como um político, como uma opção política válida na Colômbia. Ele era um candidato, ele foi eleito, ele tinha essa visão de querer, essa vontade e acabou sendo derrubado por causa disso. É o chato, ele tem o controle, tem o dinheiro, ele é muito mais um financista. Ele nunca deu um passo no sentido de assumir ele alguma condição política por si. Então ele, o ativismo como alguém que ficava por detrás de uma proteção, ou financiando uma proteção política, mas não ele exercendo a política. É diferente do Escobar. Então eles têm essa diferença. O Escobar, ele quis exercer o poder político diretamente e se apresentou como um proponente. O Guzman, não. O Guzman ficou por detrás, ele estava dentro daquela posição dele de traficante e nunca preentendeu, pelo menos não se sabe. Ele nem praticou nenhum ato que indicasse que ele fosse tentar tomar o poder político dele. Outra coincidência é que ambos conduziram sangrentas guerras contra cartéis rivais. El Chapo confessou que já matou mais de duas mil pessoas. Esses cartéis, eles se caracterizaram e se destacaram pelo uso da violência e pelo uso da força. Mas eles estão hoje muito mais capitalizados do que na época do Pablo Escobar, por exemplo. Os cartéis colombianos hoje são brincadeira de criança perto dos cartéis mexicanos. Por quê? Porque o consumo aumentou exponencialmente, o consumo de cocaína aumentou exponencialmente. Os cartéis mexicanos, evidentemente, eles não dependem só do tráfico da cocaína. Eles também, hoje, há uma demanda muito grande pelas drogas sintéticas que eles, inclusive, produzem. E também, como eu disse, a Europa hoje é um mercado consumidor muito atrativo para a cocaína que vem aqui e passa pelo Brasil. Então, eu vejo, sim, que esses cartéis podem, se não forem devidamente combatidos, inclusive, com o apoio do próprio governo mexicano também, parece que deve ter interesse nessa situação, que haja esses acordos multilaterais envolvendo esses países aqui da América toda, Estados Unidos, México, da América Central também, temos problemas, e, sobretudo, aqui da América do Sul e do Brasil, para que a gente possa, aí, tentar, pelo menos, trocar informações de inteligência, ter um combate mais efetivo e evitar que esse fenômeno cresça e que esses cartéis possam, aí, se alastrar pelo país. Em 2016, El Chapo foi recapturado. Guzmán foi detido em um motel, onde tinha se refugiado para escapar da Operação das Forças Armadas, iniciada após uma denúncia. Ele conseguiu fugir pelo sistema de esgoto desta casa, junto com o Ivan Cruz, após um intenso tiroteio com as Forças de Segurança. Os criminosos percorreram um trecho pelo esgoto e, em outro ponto, entraram em um veículo e chegaram até um motel, onde, horas depois, foram presos. O cunhado de Joaquim Guzmán, cuja participação na fuga, consistiu em organizar e supervisionar a construção do túnel. Ele também foi responsável de organizar a saída e o translado do fugitivo até um dos locais onde ele se escondeu. Um vizinho contou, na época, como foi o dia da captura. Eu vi muitos soldados ali e ouvi rajadas. Percebi que algo sério estava acontecendo. Em algum momento, houve um tiroteio. Vi soldados indo para lá e para cá, procurando alguma coisa com luzes. Todo mundo acordou aqui, mas não deixaram ninguém chegar perto. Ainda em 2016, os advogados do narcotraficante El Chapo obtiveram uma liminar contra sua extradição para os Estados Unidos. Onde o criminoso mexicano era requerido por tribunais do Texas e da Califórnia. Eles não lhe permitiram, ou não lhe permitiram, ao cidadão, se o mal era, exercitar seus direitos humanos e suas garantias constitucionales. É vergonzoso. El Chapo foi extraditado em 2017. Desta forma, o Ministério das Relações Exteriores conclui os pedidos de extradição feitos pelo governo dos Estados Unidos da América. O que vai acontecer? Quando ele terminar sua sentença no governo dos Estados Unidos, ele voltará ao México para continuar o seu processo, como foi o caso que vimos ontem do Sr. Mário Villanueva. Mário Villanueva